A MIUI 12.5 será a porta de entrada para a MIUI 13. Essa atualização já vai trazer diversos recursos para lá de interessantes. E olha só pessoal, o MIUI 11 é o próximo celular top de linha da Xiaomi. Ele vai ser anunciado agora no finalzinho de 2020, no finalzinho agora de dezembro. E ele já vai dar o pontapé inicial nessa nova fase da MIUI 12. Porque ele vai ser o primeiro celular que vai chegar rodando já aí a MIUI 12.5. E ele, é claro, vai dar o pontapé inicial dessa nova fase de atualização. E logo então será liberado para os demais aparelhos. Olha só, essa informação foi divulgada pelo próprio CEO, né? CEO não, no caso é o chefe do departamento de software da Xiaomi. É o tal de Jinfan, ou Jinfan, tá? Ele mesmo divulgou essa, que a MIUI 12, no caso C12.5 será lançada agora no finalzinho. Ele não informou a lista, mas só que já vazou na net aí a lista de celulares que suportarão, que receberão a MIUI 12.5. E é isso que você vai conferir agora. Bom pessoal, então vamos conferir aqui a lista de smartphones da Xiaomi que serão atualizados para a MIUI 12.5, que antecede a grande atualização da MIUI 13, que será lançado agora no ano que vem, tá bom? Então, olha só, aqui já começando a lista, falando dos celulares da linha Redmi, tem o Redmi 7A, Redmi 8A, Redmi 8A Dual Pro, Redmi 8, Redmi 9, deixa eu passar o anúncio aqui, Redmi 9AT, Redmi 9I, Redmi 9C, Redmi 9C, NFC, Redmi 9, tá? Então, Redmi 9 vai receber aí, Redmi 9 India, Redmi 9 Prime, Redmi 10X 4G, Redmi 10X 5G, tá? Redmi 10X Pro, Redmi Note 7, Note 7S, Note 7 Pro, Note 8, Note 8T vai receber também, Redmi Note 8 Pro, Note 9, Note 9S, Note 9 Pro versão índia, Note 9 Pro Global vai, é claro, receber, Redmi Note 8 Pro Max, Note 9 4G, Note 9 Ultra, Note 9, não, no caso agora é Redmi K30, tá? Redmi K30, K30 Pro, K30 não, desculpa aí, K20, K20 Pro, né? Vai receber, até repetir aqui o K20 Pro, E também aqui o Pro Edition, tá? Redmi K20 Pro Edition, Premium Edition, né? No caso, Redmi K30, K30 5G, K30 5G Racing Edition, né? Redmi K30i 5G, K30 Pro, K30 Pro Zoom Edition, Redmi K30 Ultra, K30S Ultra, então, esses aí são os aparelhos da linha Redmi. Da linha Mi, tem o Mi 8, Mi 8 Pro, Mi 8 Under Display Edition, Mi 8 Explorer Edition, Mi 8 SE, Mi 8 Lite, Mi 9, Mi 9 Pro, Mi 9 Pro 5G, Mi 9 Explorer Edition, Mi 9 Lite, Mi 9 SE, Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra, Estou falando rápido, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Mi 10 Lite, Mi 10 Young Edition, né? Yurt Edition, Yurt Edition, não sei como é que se pronuncia, Mi Note 10, Mi Note 10 Pro, Mi Note 10 Lite, Mi CC 9E, Mi CC 9, tá? Mi CC 9 Pro, Mi 9T, Mi 9T Pro, Mi 10T, Mi 10T Pro, no caso, Mi 10T Lite, Mi Mix 2S, Mi Mix 3, então, esses aí são das linhas Mi. Da linha Poco, tá aqui, Poco F1, Poco F2 Pro, Poco X3, Poco X3, X2, X3, X3 NFC, M2 Pro, Poco M2, Poco C3 e Poco M3. Então, esses aqui são os celulares da Xiaomi, né? Em geral, tanto da Poco, Redmi, que receberão a atualização da MIUI 12.5. É muito bom, né? Ver que o Redmi 9 tá aqui, o Redmi Note 8 tá aqui, então, é muito bacana. Pessoal, então, a lista também, o link dessa lista vai estar na descrição para você conferir aí o link dessa publicação aqui, tá? Bom, pessoal, então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Olha só, eu trago o vídeo direto aqui sobre MIUI, então, para ficar sempre atualizado, é só deixar o gostei aí, se inscrever no canal e ativar o sino de notificação para não perder nenhum vídeo. Não esquece também de ir lá no meu Instagram, eu sempre respondo muita gente por lá, tá? Me manda um direct, a gente posta coisa direto lá no Stories, então, segue aqui, tá? Aparecendo aqui, ó, Darvostec e também link na descrição. Valeu, galera! Até o próximo vídeo!